Enquanto eu quero a força nos teus braços Haverá uma briga para entrar Haverá uma porta para sair Haverá alguém a te esperar Haverá sonhos por sonhar E a solidão a te atacar Haverá um copo por beber E um filho por nascer Um horizonte a alcançar E barreiras que pular Haverá fronteiras e saudades Haverá amores e amizades Haverá medo nos teus dias Sem que haja uma oração que te proteja Ou aquiete Haverá tua alegria E nenhuma obrigação que te irrite Ou um inquérito Aprenderás por rumos tortos O destino dos teus passos E mesmo preso serás livre E se morreres mais que nunca estarás vivo Haverá um copo por beber E um filho por nascer Um horizonte a alcançar E barreiras que pular Haverá fronteiras e saudades Haverá amores e amizades Haverá medo nos teus dias Sem que haja uma oração que te proteja Ou um inquérito Ou um inquérito Ou um inquérito Haverá tua alegria Estarás vivo Estarás vivo Estarás vivo Estarás vivo Estarás vivo Estarás vivo Estamos comens constrazo Em 4 partaia T junho Estamos comensuman Estarás vivo Estarás vivo Estarás vivo